Queridos, eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês. Eu estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas, inclusive, de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas três aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas três aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber três aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas três aulas, esses três seminários. Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros. Como saber, amigo ouvinte, se você e eu estamos vivendo o Evangelho? Como saber se somos cristãos apenas da boca para fora? Pois o capítulo 58 de Isaías serve como um grande termômetro para avaliarmos o nosso nível de comprometimento com Deus, a qualidade do nosso cristianismo. O capítulo 58 de Isaías fala da verdadeira adoração, faz uma diferença entre a verdadeira e a falsa adoração. Este é um capítulo, amigo ouvinte, que nós deveríamos lê-lo mais de uma vez ao longo do ano, para que pudéssemos ir fazendo uma autoanálise da nossa vida religiosa. Este capítulo nos mostra que o verdadeiro adorador que adora a Deus como criador e como salvador ele também faz o bem pelas pessoas, ele trata bem as pessoas, trata as pessoas com dignidade. Esse é o termômetro em Isaías 58. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu convido a você a ler todo o capítulo. Mas vou ler aqui alguns versos para você perceber que estes versos nos mostram que o verdadeiro adorador ele age de uma forma diferente com as outras pessoas. Vou ler aqui para você o que está em Isaías capítulo 58 a partir do versículo 6. Este é o tipo de jejum que desejo soltem os que foram presos injustamente aliviem as cargas de seus empregados libertem os oprimidos removam as correntes que prendem as pessoas repartam seu alimento com os famintos ofereçam abrigo aos que não têm casa deem roupas aos que precisam não se escondam dos que carecem de ajuda então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão no instante sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda então vocês clamarão ao Senhor e o Senhor responderá aqui estou, ele dirá removam o jugo pesado de opressão parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos deem alimento aos famintos e ajudem aos aflitos aqui está, amigo ouvinte, o capítulo que diferencia a verdadeira da falsa adoração a falsa adoração é mencionada nos primeiros versos nos primeiros versos os israelitas adoravam a Deus através de rituais, cerimônias, iam entre aspas a igreja só que eles adoravam a Deus apenas da boca para fora não adoravam a Deus internamente de modo que isso se manifestasse em atitudes amorosas concretas então nos primeiros versos Isaías trata da falsa adoração que é baseada simplesmente em rituais e no restante Isaías trata da verdadeira adoração que é sim, constitui sim também em rituais criados por Deus para aprendermos melhor mas vai muito além disso envolve amarmos, ajudarmos as pessoas como resposta ao amor profundo que Deus tem por nós e já que recebemos de Deus o evangelho e a libertação nós vamos querer também levar este evangelho essa libertação para outras pessoas já que Deus está nos fazendo prosperar financeiramente ou em outras áreas da vida vamos contribuir para que outras pessoas também prosperem ou seja, a verdadeira adoração diante de Deus é aquela em que o reconhecemos como criador, salvador e agimos em favor dos necessitados por isso, amigo ouvinte, leia todo o capítulo de Isaías 58 algumas vezes durante o ano e ore sobre este capítulo da seguinte forma Senhor obrigado por eu estar conseguindo adorá-lo em alguns aspectos como Isaías 58 ensina mas ao mesmo tempo Senhor Deus ajuda-me a adorá-lo nos outros aspectos que eu ainda não consegui Deus vai ficar muito feliz com esta sua oração sincera e Ele vai fazer vai realizar uma transformação muito grande no seu coração e você passará a viver o evangelho de uma forma plena e a abençoar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv, A de amor, D de dado, V de vitória adv.st.radionovotempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia você ouviu Lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros não se esqueça de se inscrever aqui no canal isso é muito importante quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube é muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam então é importante que você se inscreva no canal ative as notificações que você curta o vídeo quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização de educação reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho